Eita, tá entrando mais gente. Eita, cobertão tá ali. Ah, moleque. Socorro. Olha. Olha que beleza aqui. Não tem cobras, não é mesmo? Júlio, por que tem esses esqueletos? Ah, eu não gostei disso. Eu espero que você não volte. O que aconteceu aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É a cobra? Temos que fugir de uma cobra gigante. O time branco, ela já tá aqui e eu vou na frente. Fui. Vamos. Bye, bye. Eu vou na frente. Eita, tá entrando mais gente. Eita, cobertão tá ali. Ah, moleque. Socorro. Eu não consegui. Corre. Pera, eu vou pela quina. Sai. Sai. Não, eu não consegui. Não olha pra trás. Não olha pra frente. Não olha pra trás. Olha pra frente. Não olha pra trás. Não olha pra trás. O que é isso? Não olha pra trás. 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 Como que eu passo pelo espeto? Não olha pra trás. O que? Como que eu passo pelo espeto ali? Eu falei. Ah, eu tô caindo na parede. Oh, meu Deus. Deixa eu olhar só pra ver o que tá acontecendo. Para, não olha pra trás Não olha pra trás Eu tenho que olhar pra ver onde ela tá, né Truque, pula todas as vezes Vai fazer tipo um pouquinho mais rápido Não olha pra trás, pai Não olha mais pra trás Ela tá aqui Não olha pra trás 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 Não, não é aí, não é aí Não olha, não, não Não é pra olhar pra trás De novo, 3, 2, 1 Go Deserto agora? Ah, isso daqui é férias, relaxante Estamos no Egito de férias Olha Olha que beleza, aqui não tem cobras, não é mesmo? Ok Isso aqui tá super relaxante, ainda bem que não tem cobras por aqui Olha que paisagem linda Será que vai chover hoje? Eu acho que não Peraí, por que tem esses esqueletos? Ah, eu não gostei disso Tava tudo tão bonito Hum, isso não é bom, Marta, os esqueletos Ok, então Olha Ah, isso daqui foi férias Aham, vamos lá Isso é um checkpoint, é disso que eu gosto Eu gosto de férias Vamos lá, vamos no elevador, vamos no elevador Vai, clica Ok, vou clicar aqui Não, peraí É só clicar O que que tá acontecendo? Clica Ah, clicar Cliquei Agora, cliquei É o quê? Estamos indo Acho que ele ia pra cima, ele tá descendo Não tô gostando disso, Marcos Subterrâneo Não é legal Me esperem Vamos na escada Eu não quero ir sozinho Mais um checkpoint Por enquanto tá fácil Aqui tem pedras Eu espero que aquela cobra não volte Ai, tem pedras Ai Nossa, vai, vai, vai Mãe A gente tem que ficar parando aqui? Ah Será que a gente tem que parar na... Nessas torres? É Ok, vou tentar de novo Vamos ver Aqui É isso mesmo? É De novo Consegui Não consegui Eu tive pressas, Marcos A minha vida se chama pressa agora, ó Não, agora ela vai passar a se chamar paciência Fica olhando Aqui Ó, agora a gente sobe aqui Tem que subir aqui, é sério? É isso mesmo Agora, sobe aqui Corre Consegui Agora aqui E aqui E... Cadê? Aqui Na hora Peraí, peraí Eu acho que eu ouvi uma estratégia A estratégia é isso, não é? Fica na quina Fica subindo nas torres Nas quinas Quina? Eu quero dizer isso, olha Peraí, eu consegui agora aí 3, 2, 1 Por favor Dá certo! Não, fica na quina Pula na quina Aqui? Aí Ah Mas você mexeu na pedra Eu não peguei o timing certo Mas eu entendi a sua estratégia Você ganhou o timing Mas tipo, você mexeu na pedra Enquanto você tava na quina Entendi a sua estratégia Dá pra ir pela quina só andando então É, mas tem que se equilibrar E não mexer na pedra Eu vou só... Ui Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui? É aqui? Deu certo! Ai! Deu certo! Deu! Consegui! Só dá certo na primeira, Marcos Eu consegui, vai Me espera, por favor Me espera Me espera que eu vou conseguir agora Com a sua estratégia Na primeira quina dá certo Mas na segunda não dá mais Quer ver, ó? Ó, peraí Agora Ó, essa quina deu certo Eu parei aqui, ó Mas na outra já não dá Dá? Dá ainda? Não, eu vou parar aqui Ui Vai, agora vai Vai Eu pulei Quer ajuda? Não, não, não Eu me nego, Marcos Eu nego ajuda, Marcos Muito obrigado É uma questão de honra, Marcos Porque isso tá muito fácil Ó, isso tá fácil Eu paro aqui, certo? Não, não Continua andando Continua andando Continua andando na quina Na quina, na quina, na quina Na quina Fica na quina aí Aqui? Ai, ai, ai Ó, eu tô parado, ó Vai Agora continua na quina Aqui? Agora vai E vai na toa Vai na última toa Na última toa Você fica aí Ah Dava tempo Deu ter corrido Dava tempo Mas nos primeiros três Os dois dá certo É verdade Dava tempo Dava tempo Dava tempo Dava tempo Dava tempo Dava tempo Fica aí Continua, continua Go, 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 go GoG Go, 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 go Agora vai na quina, vai na quina, vai na quina Vai, para, fica aí Para Agora eu corro até o final Não Vou, eu vou, eu vou Não Ai, eu ia, mas não fui Onde eu entro? Vai aí, dentro Aqui? Let's go Yes Pronto, vamos Check point Eu espero que ela não volte, o que aconteceu aqui? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui É a cobra? Aonde? Não olha pra trás Que isso? Cadê ela? Ela tá ali mesmo Vai, 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 vai Tô indo bem Eu acho que eu tô indo bem até agora Ai O first person parece irrealista Que isso? O first person parece irrealista por um dia Checkpoint Let's go Peraí, deixa eu tentar, deixa eu tentar Onde você tá? Ah, você tá Entendi, você morreu Eu cheguei aqui com quem? Eu cheguei com a Elisa Eu vou ficar aqui esperando então, Marcos O first person é difícil, não é? Não, mas o first person parece irrealista Porque é mais que ela, olha Cuidado Vai pelo meio, pelo meio, ó Isso Foi aí que você morreu, não foi? Vai com cuidado Boa, Marcos Let's bora Agora por aqui, ó Cobranilb Isso daqui tá fácil Ok Isso daqui tá fácil Mais um checkpoint Eita Essa parede A gente está A gente está no trap room O que significa isso? Por aqui? Quarto de... Nossa E agora? Um Isso tá muito difícil Por aqui Por aqui Por aqui E por aqui Será que é chegar no final? É esse time no colo A parede tá fechando Esse time no colo Eu não podia ter ido devagar A parede tá fechando Eu fui devagar A parede tá fechando Eu fui devagar A parede tá fechando Eu vou pular No último Tá de brincadeira Agora não posso respirar Vai Vai Marcos Eu não vou cair 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 Yes Checkpoint Eu só quero um checkpoint Agora vai... O teto tá caindo? A cobra vai vir de novo Não Deixa eu ver aqui Pra ver onde a gente tá Ai, peguei Ô, tá perto A gente tá perto Eu peguei o troféu Eu peguei o troféu Aí depois a cobra tá vindo A gente tá perto Morri Ganhamos? Não Let's go Corre, corre, corre Não A cobra tá vindo Corre Pra onde? Aqui? Não 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 sei Eu não sabia o caralho Olha na tela Olha na tela Eu não vi Ah, esquerda Eu fui pra direita Tô indo Tô indo Peguei o troféu Cadê a cobra? Tá vindo Esquerda Direita Não olha pra trás É aqui? Só isso? É Easy Let's go Só quatro chegaram até aqui Quem chegou com a gente até aqui Deixa eu ver se eu consigo ler o nome Consegue, Marcos? Não Tá escrito Moraes Final escape Hã? Final escape A gente tá perto Escape final? Aham É agora É agora Vai aparecer Vai aparecer Vai aparecer Três, dois Uiii Apareceu o que? A cobra? Aham Não Apareceu Apareceu Não Já tá aí Corre 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 Ah não Olha pra frente Eu tô indo pra trás Neve Nossa Ela tá muito perto Ah Por que ela me pegou? Eu não parei Vai, vai, vai Vamos lá Não olha pra trás mais Só reto 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 Não olha pra trás Reto Reto sem parar Go Só reto Linha reta Tem que pular ou não? Não Deixa eu ver Pular vai você mais rápido Será? Um pouquinho Tipo zero Olha eu não olhei pra trás Yes Vai dar certo Que isso? A gente mergulhou Chegamos Let's go Win We are the champions My friends We are the champions We are the champions Eu quero pegar uma mola azul Eu vou ir nessa montanha We are the champions Não consegui pegar a mola Consegui agora Agora tem uma mola Boing Eu estou na lua Eu vou em Mount Everest Eu quero ir lá no topo daquela montanha Eu tô em Mount Everest Ah não Eu não tô Não dá pra escalar Não dá pra escalar É pra te enganar Não dá? Qual é as outras Deixa eu tentar voltar pra cachoeira Vamos ver Eu consigo voar Eu sou o Aladim agora Olha que legal Galera deixem sugestões de jogos de Roblox Por favor agora nos comentários Coloca o nome do jogo de Roblox Que você quer ver aqui no canal Escreve ele agora aqui nos comentários Lembre de acessar a loja.brancoala.com O link tá na descrição Lá você encontra essa camiseta Style Oficial Brancoala Que eu estou vestindo A que o Marcos tá vestindo e amarelo também tem na nossa loja Tem camiseta preta Tem boné oficial Brancoala Azul Tem também boné preto Tem moletom Tem meia Tem livro Tem mochilas Tem headset gamer RGB Muito legal Que é o que a gente tá usando aqui Tem teclado gamer Que é esse daqui Oficial Brancoala também Que a gente usou para jogar o vídeo de hoje Jogar o vídeo de hoje não Jogar o jogo De hoje No vídeo de hoje Mouse gamer Brancoala oficial também Ó RGB Muito lindo E como não O tapetinho para apoiar o mouse Que é o mousepad Olha que legal Tem o Marcos Tem o Koala Yuff E tem eu aqui em cima E ele é bem grandão e bem resistente Loja.brancoala.com O link tá na descrição A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Fui Tchau